Olá, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar um pouco mais sobre multiplicações, na nossa apostila, página 54. Multiplicações de montão. A escola onde Lívia estuda ajuda um lar de idosos. Para a primeira visita deste ano, foi realizada na escola uma campanha para arrecadar cobertores, que foram transportados em três caixas e em cada caixa há 14 cobertores. Para calcular o total de cobertores, podemos fazer uma multiplicação. A multiplicação será 3 vezes 14. Aqui nesse quadro, a apostila veio trazendo essa multiplicação por meio de decomposições. Ela escreveu primeiro 14 vezes 3 e depois, na segunda etapa, separou o 14 em 10 mais 4, que corresponde à decomposição. E assim foi feito 3 vezes 4 e 3 vezes 10. Porém, vocês já fazem multiplicação muito bem feito. Então, não tem necessidade de a gente fazer multiplicações por esse processo mais longo, usando as decomposições. Então, agora nós iremos para os slides para dar continuidade a este conteúdo sobre multiplicações, fazendo as atividades propostas aqui na apostila. Bom, dando continuidade à página 54 da apostila, aqui nós temos na parte de baixo a resolução que vocês terão que terminar. Na escola de Lívia, os alunos arrecadaram também produtos de higiene para os idosos. Aqui nessa atividade, o livro já iniciou a montagem. Então, aqui eles já usaram a estratégia de fazer a multiplicação pelas decomposições. Então, vocês terão que fazer o seguinte, completar com 4 vezes 2, 4 vezes 10, colocar os resultados e jogar para cá. Aqui o resultado de 4 vezes 2, aqui o resultado de 4 vezes 10, fazer a soma e dar a resposta desta tarefa. Pause o vídeo, faça essa tarefa e depois volte para cá para a gente continuar as explicações. Agora, o exercício número 1 da página 55. No lar de idosos, vivem 72 pessoas e foram 33 pessoas da escola na visita, entre elas a Lívia. A avó de Lívia fez duas receitas de pães de queijo para ela levar ao lar de idosos. Cada receita rende 58 pães. Será que deu para servir um pão de queijo para cada pessoa? Aqui, vocês terão que descobrir quantos pães de queijo foram feitos e irão comparar com o total de moradores do lar de idosos, que são 72 pessoas. Na letra B, a diretora da escola conseguiu uma doação de doces. Será que vai dar para servir dois docinhos para cada idoso? Observem. Recebemos três caixas com 65 docinhos em cada uma. Essa resolução vai ser feita em duas etapas. A primeira será para descobrir o total de docinhos. Observando esse balãozinho da fala da diretora. Três caixas. Em cada caixa, 65 docinhos. Qual operação tem que ser feita? Próxima etapa. Dobrar o total de moradores para comparar com o total de docinhos. No lar vivem 72 pessoas. Então, vocês terão que pegar esse valor de 72 pessoas, calcular o dobro e comparar se com esse resultado será possível distribuir dois docinhos para cada idoso. Pessoal, já que vocês já sabem fazer do jeito mais rápido a resolução das multiplicações, daqui em diante vocês não farão pela etapa das decomposições. Porque o nosso objetivo é ganhar tempo. Então, o foco daqui para frente, nessa parte, falando sobre multiplicações, será uma boa interpretação do problema. Para que vocês consigam assimilar qual montagem de conta vocês precisam fazer. Ok? Entender o que está escrito no enunciado e converter essa informação para a operação matemática. Então, pausem o vídeo, façam essas duas tarefas e depois voltem para cá para a gente dar continuidade na aula de hoje. Exercício número 2 da página 55. Fabrício tem uma fábrica de skates. Ele comprou 15 embalagens com 4 rodinhas. Aqui está a foto da embalagem. Quantas rodinhas Fabrício comprou no total? Pensem. 15 embalagens, 4 rodinhas. Muito fácil, né? Letra B. Quantos skates será possível fazer com essas rodinhas? Pensa aí um pouquinho, pessoal. Será que a gente precisa fazer conta nessa letra B? Observe aqui, ó, a embalagem aqui em cima. Quantas rodinhas vem em cada embalagem? 4, né? E num skate, quantas rodinhas tem? Num skate tradicional, quantas rodinhas? Também 4, né? Então, para a gente descobrir quantos skates o Fabrício vai conseguir fazer na sua fábrica, basta a gente olhar quantas embalagens ele comprou, ok? Cada embalagem é capaz de fazer um skate por completo. Pause o vídeo, faça essas tarefas. Agora eu vou dar uma explicação geral sobre as atividades da página 57. Número 4, veja a promoção na loja de artigos esportivos. A promoção diz que o preço de uma bola de futebol é 119 reais. Já na compra de duas bolas, você paga 218 reais. Economize 20 reais. Vamos lá. Fernando resolveu aproveitar a promoção e comprou duas bolas. Uma para seu filho e outra para seu sobrinho. Será que a economia é mesmo de 20 reais? Faça as contas e descubra. Aqui vocês terão que fazer o cálculo para descobrir quanto custariam duas bolas no preço original, sem promoção. E então vocês irão subtrair pelo valor promocional de 218 reais. Daí vocês vão verificar se realmente a economia foi de 20 reais. Item B, Fernando pagou a compra com estas cédulas. Quanto sobrou? Vocês irão somar as cédulas para descobrir quanto Fernando tem de dinheiro. E irão subtrair do preço promocional, já que ele aproveitou a promoção. Letra C, quanto sobraria se não houvesse promoção? Aqui vocês já sabem pelo item A, quanto Fernando pagaria pelas bolas caso comprasse fora da promoção. Então, a partir do valor que ele tem em dinheiro, vocês irão retirar o valor correspondente a duas bolas fora da promoção. E irão descobrir quanto sobraria de troco para ele, se ele tivesse comprado fora da promoção. Exercício número 5, vendo este anúncio do site de uma loja, Marina comprou duas traves e quatro bolas de futebol. Quantos reais ela gastou nessa compra? Vamos observar os preços de cada item. A trave custa 381 reais. Já a bola custa 57 reais. Esta conta precisa de duas etapas. A primeira etapa é descobrir o valor gasto em cada item. Observando que ela comprou duas traves e quatro bolas de futebol. Então, vocês farão a multiplicação da quantidade de itens pelo preço de cada item. E a segunda etapa é unir os dois resultados. Então, agora, pause o vídeo e faça essas tarefas. Muito bem, pessoal. Agora, nós iremos concluir a aula de hoje com uma informação muito importante e muito útil, que é a multiplicação pelos múltiplos de 10. Olha só. Aqui, na seção Seguindo Pistas, página 58, nós temos o exercício número 1. Resolva as operações e anote na tabela os resultados encontrados. Nós temos uma tabela com operações onde os primeiros fatores de todas as linhas é o número 10. Então, nosso primeiro fator, nosso fator que é comum em todas as linhas é o 10. Então, isso é o que se repete na primeira coluna, que é o que responde à letra A. Na letra B, está dizendo o seguinte. Observe cada multiplicação e seu produto e escreva uma frase para contar como se faz mentalmente uma multiplicação por 10. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui pela minha apostila. Aqui nós já temos os resultados. Olha só. 10 vezes 5, vocês já sabem pela tabuada, que o resultado é 50. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 8, 80. E assim por diante. O que vocês devem ter notado é que, nas três últimas linhas, nós temos multiplicações por valores que não são das tabuadas que nós conhecemos. Temos o 10 vezes 12, temos o 10 vezes 35 e temos o 10 vezes 99. Observem só. Quando a gente multiplica o 10 vezes 5, no resultado é a mesma coisa que eu repetir o 5 e acrescentar o 0 do 10. Assim como no 40. É a mesma coisa que repetir o 4 e colocar o 0 do 10. Então, essa é a regra de multiplicação por 10. Dessa forma, fica fácil resolver. 10 vezes 12 é simplesmente repetir o 12 e acrescentar o 0 do 10. Multiplicar 10 vezes 35, repete o 35 e acrescenta o 0 do 10. Mesma coisa no 99. Repete o 99 e acrescenta o 0. Já aqui na questão número 2, nós temos as multiplicações por 100. A regra é basicamente a mesma. Olha só. 100 vezes 5. Basta repetir o 5 e acrescentar os dois zeros do 100. Dessa forma, vocês conseguem completar toda a tabela. Vamos olhar o último exemplo aqui. 100 vezes 99. Repito o 99 e acrescento os dois zeros. Vai formar 9 mil e 900. Então, vamos lá. O que se repete na primeira coluna da tabela? O que se repete é o fator 100 em todas as multiplicações. Observe cada multiplicação e seu produto. E escreva uma frase para contar como se faz mentalmente uma multiplicação por 100. Basta acrescentar os dois zeros do número 100. E é assim que acontece, pessoal. Toda vez que precisamos multiplicar por algum valor múltiplo de 10, ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante, basta a gente repetir o outro valor da nossa multiplicação, o outro fator, e acrescentar nesse fator os zeros correspondente a cada múltiplo de 10. Então, quando eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Quando eu multiplico por 100, dois zeros. Quando eu multiplico por 10.000, quatro zeros. Entenderam? Dessa forma, eu não preciso fazer no papel nenhuma dessas multiplicações. Basta acrescentar os zeros no final do próximo fator. Então, agora vocês vão fazer como exercício de fixação a seção lápis na mão na página 58. Calcule mentalmente as seguintes multiplicações. Vocês aplicarão essa regra que aprenderam agora. Número 2. Você aprendeu a multiplicar mentalmente por 10 e por 100. Acrescentamos zero no final do outro fator. Como será a multiplicação por 1.000? Eu já expliquei para vocês. Basta responder a pergunta. Agora, aqui no final da página, para a gente concluir a nossa aula, faça as multiplicações, as três multiplicações propostas, faça mentalmente e confira o resultado na calculadora, já que nós aprendemos também, em aulas anteriores, a utilizar a calculadora. Então, é isso pessoal, assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre a multiplicação por 10, por 100, por 1.000 e tenham fixado esse macete para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo nas nossas operações daqui para frente, tá bom? Pratiquem bastante, façam os exercícios com muita atenção. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Grande beijo para vocês.